Aqui no canal do Arca, mas pra eu ter vocês comigo Galera, esse jogo aqui é um jogo bem parecido com o Banish Eu decidi trazer um episódio piloto aqui pro canal Dependendo da recepção de vocês A gente pode fazer uma seriezinha aqui Porque ele tem muito conteúdo pra explorar Com certeza a gente não vai conseguir explorar Tudo neste Primeiro episódio, tá bom? Galera, é o seguinte, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Considere se inscrever, ative o sininho pra ficar por dentro De todo o meu conteúdo aqui, tem muito jogo de estratégia Tem muito jogo de survival, tem muito jogo De base building, city building, etc E se você não é novo no canal Se você já me acompanha aqui, já desce aqui e deixa aquele like Na moral Tá bom, galera? Galera, é o seguinte, vamos lá, vamos começar a nova jogatina E eu vou tentando explicar mais ou menos O que que rola com o jogo O que que vai rolar aqui com o jogo Pra vocês, tá? Então tem alguns modos aqui, alguns temas, modo normal Modo aberto e Ilha da Páscoa Você pode ler a descrição de cada coisa Aqui, sobreviventes, espaços de dificuldades Nome de encontrar no local, etc, etc Mundo aberto é no mundo aberto Você começará com todas as tecnologias Você será livremente, tá vendo? Então, são modos aqui de jogo Pra você experimentar o jogo A gente vai jogar no modo normal Quero começar sem tecnologia Até porque é uma parte bem importante dentro do jogo Tecnologia e comércio É a principal parte que Settlement Survival Traz de diferente dos outros jogos Estilo Banished, Forest Village, etc Tá bom, galera? Então vamos lá Modo normal, por favor A semente do Coisa vai ser esse aqui Muda? Ah Dependendo do que eu gerar aqui Eu saio num lugar diferente Cara, que interessante Tá bom, isso aqui é América do Sul, né? A gente quer ficar na América do Sul Porque, sei lá, faz sentido Tamanho do mapa médio Dificuldade fácil Cara, o fácil aqui já é complicado Mas vamos no modo normal aqui Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Desastres ativados Especial desativado Confesso que eu não sei o que é especial É, tá bom A gente não quer mesmo, não Vamos começar a jogatina E, galera São algumas coisas que eu começo Que eu reparo No que que rola dentro Desses tipos de jogos aqui, né? A primeira coisa que eu gosto de olhar Nesses jogos É o seguinte Ah Tem uma boa música De fundo Segundo A interface é decente Ah Em particular Settlement Survivor Ele tem uma música ok Uma música maravilhosa Não Uma ambientação maravilhosa aqui de música Mas é uma boa música Não é ruim, tá? E tem uma interface muito legal Então Settlement Survivor Me ganha na parte Na questão da interface Tá O mapa não é tão grande de fato Vamos ver o que a gente tem aqui Galera Tá vendo que tem alguns simbolozinhos aqui A gente quer ficar próximo desses símbolos Isso aqui indica algum animal Que dá pra domar Tá vendo? Ali tem um pavão Alguma coisa assim Tá vendo? Então Esses simbolozinhos aqui Sempre indicam alguma coisa Esse aqui eu confesso que eu não me lembro O que é Salvo engano É um lugar Onde eu possa plantar Seria interessante Ah Isso aqui Eu não me lembro se isso aqui é semente Ou se isso aqui é semente Eu acho que isso aqui São locais que eu posso fazer campo Seria interessante ficar próximo A um local Onde eu possa plantar Por exemplo aqui Começar a nossa Cidade aqui Não seria ruim O problema é que eu tenho pouco espaço aqui Deixa eu escolher um bom lugar aqui Galera Um segundo Tá galera Nós vamos conviver de pescaria Tá? Eu tô vendo aqui Não tem um lugar assim Insanamente bom Vamos começar mais ou menos Nessa região aqui Tá? Nessa região aqui Porque a gente consegue Pescar e sobreviver ali Com peixes Tá bom? Vamos começar aqui assim Então ali vai ser o centro Vai ser O nosso town hall Aqui O nosso centro da cidade Certo? Repara que tá todo mundo aqui reclamando Todo mundo sem casa A gente começou o negócio aqui Tá uma loucura né? O que que você precisa In Testament Survival Então? Você precisa do básico Você precisa alimentar seus cidadões Você precisa Me cortei de alguma forma Sei lá Enfim Você precisa alimentar sua população Você precisa Dar comida Enfim Você precisa dar locais Pra eles Pra eles morarem Você precisa de ferramentas Você precisa de vestes né? Isso aqui são as necessidades básicas Que você tem pros seus cidadãos Depois Além disso Eles podem ficar doentes Então você vai precisar de remédio E de alguma clínica Eles podem se machucar A trabalhar Enfim Tem muita coisa aqui E eu não falei nem metade Porque olha a quantidade de pesquisa Que nós temos aqui Tá galera? E cada pesquisa aqui Traz muita coisa Tipo muita coisa mesmo E talvez Uma pesquisa tá linkada em outra Então pra você produzir um negócio Você precisava de outra pesquisa já Que tá lá embaixo Que vai desencadeando Uma cadeia de produção gigantesca Tá bom? Legal né? Então o que que é o importante aqui De a gente saber? Inicialmente a gente tem isso aqui De população Todo mundo é operário E eu tenho aqui Três construtores É isso? Três construtores Eu vou marcar mais pessoas aqui Você é vendedor? Pera Eu vou marcar aqui mais pessoas Como construtores se possível Isso aqui é a minha cabana de construtores Tá vendo? Eu posso marcar aqui mais três construtores Em particular Eu quero Marcar essas posições aqui Como construtores sim Porque nós vamos construir Muita coisa nesse início Não só Nós vamos coletar muito recurso Mas principalmente Nós vamos construir muita coisa também Né? Vamos olhar aqui O que que a gente tem de recurso? Três construtores de madeira Não é muito Mas é alguma coisa Um pouquinho de pedra E um pouquinho de minério Um pouquinho de comida Combustível E etc Né? São coisas Ah, eu não falei Mas também você precisa prover Alguma forma deles se aquecerem Durante o inverno Né? Aquela coisa básica De banished E etc Então vamos lá galera Primeiramente a gente vai construir Algumas casas aqui Existem dois tipos de casas No início Depois você vai desbloqueando Mais alguns tipos Ah, mas você tem a casa normal Que funciona pra quatro pessoas E em particular Qual que é a grande diferença Da casa pra pensão? A casa As pessoas estão mais Ah 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 Habilitadas A procriar Não Não exatamente isso Mas elas estão Mais propensas A procriar Né? A fazer filhinhos Ah Já a pensão As pessoas não gostam De procriar Dentro da Da pensão Enfim, né? Faz sentido Ah Mas a pensão Serve muito Porque quando você Não tem pensão Você não tem imigrantes E quando E uma das formas De crescer dentro desse jogo É tendo imigrantes Né? É uma boa forma? Não sei ainda Eu ainda não sei O segredo mágico Pra esse jogo aqui Tá bom galera? Vamos lá Vamos construir algumas casas É muito importante Dizer o seguinte galera No geral Você quer ter suas casas Cara Pra baixo Você quer ter suas casas Ao redor Do market Né? Porque assim Como em Banishet Você precisa Cara São quatro casas Dezesseis A gente tem mais pessoas Do que isso Né? Tá bom Vou colocar aqui Colocar umas desse lado E uma desse lado E vou fazer umas casas a mais Aqui Porque eventualmente Nós vamos precisar mesmo Então pra mim Isso tá ok Então perfeito Temos essas casas Outra coisa que a gente Quer fazer também É coletar recursos Deixa eu marcar aqui Alguns recursos Pra coletar Meio que quero Coletar tudo Né? Quer coletar tudo? Eu acho que a gente Quer coletar tudo Coletar tudo aqui Ao redor Ao nosso redor Porque tá Perto E eventualmente A gente vai precisar Principalmente de madeira Essas trenheiras aqui A gente vai precisar De muita madeira Isso aqui Não é nem Nem próximo Da quantidade De recursos Que de fato Nós vamos precisar Então coleta tudo Aí e é nóis Tranquilo Ok Então só vai Deixa eu aumentar A velocidade Deixa esses caras Trabalharem A gente já tem O início aqui O que que tá faltando Alguma forma De coletar comida Que eu não marquei Aqui Inclusive Talvez Desmatar isso aqui Seja a melhor opção Porque eu poderia Estar coletando Recurso nessa região Aqui Coletando madeira Pera aí Pera aí Pera aí Ah Whatever Vai Já mandei Depois a gente Vai ficar um pouquinho longe Mas whatever A gente faz uma coleta De comida Nesse redor Deixa eu cancelar Só esse aqui Então vai Cancelar Aqui Aqui assim Tá ótimo A gente faz uma coleta De árvores De árvores Não Perdão De comida Nessa região aqui Eu cliquei em continuar Mas não li Alguns cidadãos estão congelando Eu sei que vocês estão congelando Mas geralmente Assim como em Banchard Eles não tem A casa deles Eles não conseguem se aquecer Isso é bem ruim Mas as casas estão sendo construídas Aqui Tá galera As casas estão sendo construídas Tá bom Os habitantes ali estão reclamando A gente está tentando Construir o mais rápido possível Tanto que eu nem estou construindo outra coisa Só deixei eles fazerem as casas Justamente para eles se aquecerem Conseguirem comer Coisas desse tipo A La Banish A La Banish não A La Life is Failed Tá Eles não conseguem A Banish também era assim Né A Banish também era assim Galera Eu acho Então tá bom Então mais uma casinha ali Sendo finalizada Eu acho que essa casa Sendo finalizada Meio que Eu já tenho casa Para todo mundo Certo? Certo Certo? Certo não? What? Sério? Tá bom então né Pronto Agora eu tenho casa Para todo mundo Legal Então eu fiquei só com uma casa a mais Pensei que ia dar mais Mas whatever Ah legal Então o que a gente vai fazer agora Agora eu vou começar A pensar em coletas de comida Né A gente precisa comer De alguma forma Uma das maneiras de comer É justamente né Produzir peixe E como eu disse para vocês A gente está numa zona privilegiada Aqui para peixe né Se eu conseguir fazer um cais Aqui Isso aqui vai ser bem bom Vamos fazer Vamos fazer dois casas de pesca Eu quero Uma aqui E outro aqui Justamente para pegar Todo Todo meu potencial de peixes Aqui Perfeito Deixa esses dois serem feitos Tranquilo né Isso aqui vai garantir Um pouquinho de comida Para a gente E galera Tem outra coisa Que a gente precisa também Que é A madeireira Que é o silvicultor Por que? Esse cara aqui Ele vai garantir Produção de madeira Para a gente Eu vou colocar ele aqui Deixa eu até ver aqui Eu quero Nesse Nesse Nessa direção Perfeito Aqui Perfeito Ok Ficou legal Ficou legal Gostei Deixa esse silvicultor Aqui E diferentemente De banished Ou de life is found No geral Você não quer colocar Cabanas de coleta De recursos Essas coisas assim Junto com o silvicultor Diferentemente De banished Você quer colocar Você quer colocar As coletas De recursos Longe Do silvicultor Porque não funciona Da mesma forma No geral Você precisa de floresta Para conseguir coletar isso Então o silvicultor Como ele vai plantando Ali de volta Então você sempre tinha Uma fonte renovável Ali de comida E de madeira Certo? Só que aqui Nesse jogo Não funciona assim Por que? Porque o silvicultor Aqui Ele desmata bastante Também Então no geral Você também vai ficar Sem recursos Não é uma boa ideia Tá bom, galera? É importante dizer isso Então a gente já fez Aquilo ali Vamos fazer uma estação De coleta Por aqui também, galera Nessa região É um pouco longe Eu não gosto Exatamente Coisa Já vi ali Mais ou menos A posição que está Vamos colocar Essa cabana De coleta Mais ou menos Aqui E junto com a cabana Você está construindo Estação de coleta Estrutura Quanto trabalhadores Maior produção Além de comida Ela também pega Algumas outras Tranqueiras E etc Observe que as plantas Só crescem ao redor De árvores Se não houver árvores Não haverá lugar Para coleta Certo? E como eu disse O silvicultor Ele desmata bastante Então por isso No geral Você não quer Colocar pessoas ali Tem três pessoas Aqui trabalhando No silvicultor Eu vou colocar Uma quarta pessoa Porque realmente Nós vamos precisar Silvicultura É um negócio Bem necessário Para a gente Além disso, galera Já tinha esquecido Deixa eu fazer Aqui um postinho Um esqueminha Para pegar água Galera Não dá ruim demais Vamos fazer Esse negocinho Aqui Isso aqui É extremamente importante Senão a galera Vai passar Sede Nossa Esquecido completamente Tá bom, né? Como é que tá aqui? Caso Eles ainda estão fazendo Isso aqui precisa De tábua Tábua é uma coisa Que a gente não tem Salvo engano Nós temos que desbloquear A tábua Que é justamente Com a serraria Vamos desbloquear ela aqui Tá bom? Ativamos ela Ah, em particular A serraria Eu vou colocar Cadê? Serraria Ah, eu poderia fazer Uma serraria hidráulica Porque ela produz Tábua muito mais rápido E até onde eu me lembro Galera Tábua é um negócio Muito chato De se obter Repara que Eu não consigo Colocar ela aqui, né? Serraria hidráulica É um pouquinho chato De se posicionar Mas felizmente Eu tenho um local Aqui que dá Pra colocar ela, né? Esse lugar aqui E a gente vai aproveitar Isso porque A serraria, galera É um negócio Insanamente importante Deixa eu só vir aqui Tá bom A entrada é mais ou menos Nessa direção Não vai dar pra fazer Naquela direção Faz aí então Perfeito Ah, isso aqui A gente vai dar prioridade Daqui a pouco, né? A gente precisa De bastante recurso Tá faltando muita coisa Pelo menos a gente tem água Tem remédio Tem algumas outras tranqueiras ali Nós temos bastante madeira Também que nós coletamos agora Algum minério Algumas pedras também Vamos precisar de mais pedra? Galera, vamos, né? Vamos precisar de bem mais pedras Do que isso Mas por enquanto Tá ok A necessidade tá no máximo Deixa a galera construir Eu acho que eu construí demais, né? Inclusive eventualmente Eu vou precisar de outras Casinhas aqui e tudo mais Tá bom Prioridade tá ali A galera tá discutindo aí Que tomara que eles Comecem a trabalhar De alguma forma Como é que tá o silvicultor Aqui tá tranquilo Deixa eu ver como é que tá A distribuição aqui Operário, operário, operário Minha dor, silvicultor, criança Hum, isso explica Se bem que tem operários aqui, né? Operários são trabalhadores comuns, certo? Eles não estão operando nada Tá bom Ok Não, então tá tranquilo Deixa o silvicultor trabalhando aí Né? Se ele conseguir produzir toda a árvore Que eu preciso Tá ótimo Então repara, galera Ele tá replantando aqui Mas ele também vai colhendo, né? Ele também vai quebrando aqui as árvores Então é bem importante A gente ter isso em mente Deixa eu fazer outra coisa aqui Vamos coletar comida Hum, pera Não Comida, pronto Vou comer Coleta aqui nessa região Que tá ótimo, tá? Hum, beleza Como é que tá isso aqui? Tá indo devagar Isso aqui também eu preciso de prioridade Dei prioridade pra isso aqui também Prioridade é a construção daquilo ali Aquilo Opa Ainda não terminou, então Tá, tá faltando madeira e pedra Mas eu tenho madeira e pedra Por que que isso aqui não tá construindo? What the fuck Qual o problema? A galera tá ficando triste, inclusive A galera não tá feliz Na verdade a saúde não tá das melhores aqui, né? É normal, galera Você precisa construir algumas coisas pra saúde aqui, tá? Eventualmente a gente vai fazer O que eles estão fazendo? Por que que esses caras Eles estão fazendo um estardalhaço? Por quê? O que aconteceu? Ah, ele mora aqui Comprar os negócios aqui Tá tranquilo Why? Qual o problema, galera? Ah, eu não tenho consultores Será que é isso? Vou olhar Como é que eu tô de consultor? Não, eu tenho vários consultores Isso aqui falta madeira e pedra Eu tenho madeira E eu tenho pedra What? Por que raios de motivo a galera não tá construindo? Deixa eu tentar descobrir aqui, galera Um segundo Tá, galera A única coisa que eu vejo aqui de errado Não sei se é exatamente isso Ele tá reclamando que todos os armazéns estão cheios Tá vendo? Ah, nesse lugar aqui Como eu vou produzir madeira e serraria Eu vou fazer dois depósitos aqui, galera Eu quero depósito Depósito aberto mesmo Então eu quero um depósito aqui Deixa eu ver Eu vou fazer ele 5x5 Dá pra ficar padrão 5x5 E outro depósito 5x5 aqui Perfeito Nesse depósito aqui, galera Eu quero somente armazenar Deixa eu até colocar aqui Não quero armazenar de tudo nele não Por favor Vai ser matéria-prima Eu quero somente madeira, certo? Somente madeira Material de construção não Minério Nada, nada Nada do restante eu quero aqui Certo? Ah, nesse lugar aqui já Aqui eu já vou colocar Algumas coisas Ah, alguém tem que ali cortar aquilo ali Por favor, corte lá Very much Perfeito Então se não tiver no estoque Eles não pegam pra colocar ali Interessante Aqui tem madeira I don't know Não sei porque eles não estão construindo Não faz muito sentido Ah, nesse lugar aqui, galera Eu também vou desmarcar tudo aqui, ó Vou desmarcar tudo aqui Porque aqui eu quero algumas coisas Algumas coisas Olha só Aqui eu quero matéria-prima Eu vou querer... Não, matéria-prima Matéria de construção Cara, eu quero matéria de construção Mas eu quero tábuas Deixa eu achar tábuas aqui, galera Um segundo Tá, de fato A gente tem que habilitar Materiais de construção inteiro E nós temos que Marcar aqui combustível também A gente vai marcar inteiro aqui Basicamente isso Combustível doméstico também Tá, vão ser essas coisas Que eu quero colocar aqui Certo? Certo, né? Ah, o que eles estão colocando aqui? Pedra? Ah, pedra é considerada Material de construção, né? Ah, eu não gostaria Que tivesse pedra aqui Por isso que não poderia ser Material de construção Mas whatever Porque tábua também é considerada Material de construção Tenho quase certeza Legal Então deixa as coisas acontecerem E agora eles estão É, de fato Por algum motivo Era a questão dos estoques Tá vendo? Interessante, né, galera? Falando em estoque Eu vou colocar mais um estoque geral aqui Né? Ah, só pra gente garantir Depósito aberto Colocar mais um estoquezinho geral Aqui Colocar ele até junto aqui mesmo 4x4 tá ótimo Deixa mais um estoquezinho geral ali Pra eles Encherem de tranqueira, né? Perfeito Então agora As construções voltaram Ah, você tá pedindo minério Eu tenho minério? Tenho, perfeito Então você tá com prioridade O pessoal tá conseguindo pegar água ali Né? Então eu tô feliz por conta disso E uma das coisas que eu quero começar Já a pensar aqui, galera É que nós vamos precisar de estradas, né? Ah, estrada é uma coisa que Insanamente Tipo, ô, God Já começou o inverno Tá zoando, pô Sério isso? Bem ruim, na real Com as estradinhas aqui, né? Eventualmente a gente vai precisar É interessante ter estrada aqui Também O lugar aqui Eu não tô enxergando direito A entrada desse lugar aqui É aqui Ah Pera Ah, ficou quase na direção A estrada eu passei ela Aqui Tá Perfeito, ok Espero que tenha dado certo Whatever Ah, vamos lá Deixa esses caras trabalharem Problema que chegou o inverno já, né? Muito tempo aqui enrolando O que que tá rolando aqui? Felicidade mais 7% População menos 4 Saúde mais 31% Moradia mais 5% Tá bom A taxa de fertilidade tá em 61% Não, tá das melhores Não tá das piores, né? A gente tem alguma coisa ali Perfeito Aqui tá sendo construído Eu realmente preciso das tábuas Pra gente pegar peixe Assim que a gente tiver peixe O problema de comida aqui Já vai tá mais resolvido, né, galera? Ah Vamos lá Construa aqui, por favor, galera A galera tá congelando Eu ainda não estou produzindo combustível, né? Isso é bem ruim Cadê? Inclusive Pior que eu não tenho mesmo Pior que eu não tenho Oh, God Oh, God Oh, God Tá bom Ah Eu provavelmente precisaria de uma outra serraria Aqui, né? Deixa eu até ver Ah Eu fiz uma hidráulica Beleza, a hidráulica vai produzir tábuas pra gente Mas eu preciso de uma serraria aqui, galera Não dá pra fugir dela Ah Ah Porque essa serraria aqui Eu vou colocar ela pra produzir justamente combustível pra gente, né? O que que é combustível que eu quero dizer aqui, galera? Combustível Por que que eu não consigo passar? Ah, passou Ah O que que é combustível que eu tô querendo dizer? É justamente alguma coisa Lenha, né? Pra gente queimar E não morrer Ah Congelar Tá bom Já tem duas pessoas aqui Eu quero uma terceira, por favor Deixa eu até ver como é que eu estou de pessoas aqui Quantos trabalhadores eu tenho comum? Onze Seis consultores E quatro operários, né? Onze trabalhados Seis, quatro Seis, quatro é dez Por que onze? What? I don't know Não entendi Mas tá bom Tá bom Pelo menos agora Ah, deixa eu colocar a produção aqui Eu quero que você transforme madeira em Não combustível Material de construção Madeira em tábua Perfeito É isso aqui que eu quero Ah, você pode parar quando você tiver Quatrocentas tábuas Certo? Certo, né, galera? Outra coisa que eu vou fazer Já que a gente já tá aqui Vamos coletar Vamos colocar exatamente Um depósito aberto aqui pra ele É interessante Consigo Isso não é possível Tá Vou fazer um cinco por três aqui E desse lado aqui também E por trás do que? Ah, e esse cara aqui Eu quero que ele justamente guarde Deixa eu desmarcar tudo também Tudo, tudo, tudo Desmarca tudo aí, por favor Desmarca, desmarca Desmarca, desmarca Desmarca Aí vamos em materiais pra construção Eu quero que você guarde aqui E a mesma coisa aqui, né? Somente materiais pra construção Nesses lugares aqui Que é justamente as tábuas Que estão sendo produzidas nesse lugar, né? O lugar aqui eu preciso de bastante gente Trabalhando aqui Opa A mesma coisa aqui, né, galera? Arca, por que você faz questão De organizar seus estoques assim? Galera Quando você tá maior, né? Você tem que, de fato, entender Onde estão suas coisas Quem entrega o que e onde, né? As coisas começam a ficar mais complicadas Tá, esse cara que tá aqui Você vai produzir combustível Combustível também Eu quero armazenar uns 400 combustíveis Pelo menos, né? Perfeito Perfeito E talvez aqui nesse lugar Eu não quero armazenar Materiais de combustível Aí tá ótimo Perfeito, ok? Então, remova as coisas dali, por favor Legal, né, galera? Legal Ah, seria interessante Ter mais uma vaga aqui Pelo menos Deixa eu ver se eu tenho pessoas Pra fazer isso Trabalhador 12 Três consultores Três operários Então, até posso colocar mais um lenhador ali, né? Três operários só Toma cuidado Não vou colocar outro lenhador ali, não Até porque eu preciso dos pescadores daqui a pouco, né, galera? Hum, o que que tá rolando? Tá, seria interessante vocês Priorizarem esse, né? Ao invés daquele ali Esse aqui é melhor Esse aqui é melhor Por favor, priorizem esse Inclusive, a gente vai colocar um depósitozinho aqui Do lado E esse depósito aqui Eu vou guardar só comida nele, né? Porque o peixe que esses caras forem fazendo A gente já guarda ali Aqui, por favor, já tem dois trabalhando Tá ótimo Vocês produzem peixe aqui, por favor, né? Peixe, quanto que a gente quer produzir de peixe? Produz aí Sei lá Ah, é, pode produzir o máximo possível Ah, galera, pescando Ah, muito bom, galera Muito bom Gosto demais de joguinhos assim Meu Deus Ah, vocês eu quero somente comida E se der pra colocar aqui é só peixe Também vou ficar feliz com isso Comida simples Rústica Rústica, né? Ah, não me engano, isso aqui é comida rústica Certo? Comida Peixe, cair de pesca Salgado Possui uma comida rústica Exato Ah, o que que acontece, galera, né? Uma coisa que eu não comentei com vocês Nossos cidadãos, eles têm tanto a felicidade Quanto a saúde deles E isso aqui vai interferir a velocidade de trabalho Coisas desse tipo, né? Que são importantes lá Como assim, banished Life is failed Enfim, né? Coisas desse tipo E o que que acontece, galera? Quanto melhor Ah, é o tipo de comida que você está produzindo Ah, melhor esses caras vão trabalhar, tá? Ah, reserva de combustível tá baixa E... Bom, tava zerada, né? Agora a gente já tem alguma coisa Já... Nem dá pra reclamar Se tava zerado e agora a gente já tem alguma coisa Tá ótimo Colocar duas vagas aqui Eu acho que tá todo mundo trabalhando em alguma coisa, né? Isso aqui não é o ideal, né? Ah, aqui eu tenho dois pescadores Aqui eu tenho um... É, falta gente agora, galera Basicamente falta gente E ainda alguém se machucou aqui Justamente trabalhando aqui na serraria, né? Produzindo tábua pra gente Como é que eu tô de material de construção? Tábua? Eu tenho alguma coisa de tábua, ok? Ah, eu vou tirar uma pessoa daqui Por favor, saia daqui Deixei essa vaga aberta Deixa eu ver se ela foi pra algum lugar aqui Espero que não Eu realmente gostaria de ter um construtor, né? Construtor, como é que eu tô de madeira? Tô bem de madeira Eu vou tirar essa vaga aqui também Por favor, ok? Ah, thank you very much Vagas tiradas com sucesso Tranquilo, né? Galera, agora vamos aqui na tecnologia Porque, salvo engano Era educação? Não Onde que tá aqui? Pesquisa médica Não Eu preciso da clínica médica Vamos ver se eu já tenho ela Ah, ferraria, serraria Confecção Não Ah, acho que era por aqui Escola, prefeitura, cabana Opsino de reparo Aqui, clínica, tá? Clínica é justamente pra esses caras Que quando eles se machucam assim Pra que a gente tenha um meio, né? De tratar eles Eu vou colocar essa clínica Acho que aqui Vou colocar ela um pouquinho mais longe Não tem problema de a gente colocar ela mais longe aqui, não Vou colocar ela desse lado Vou colocar ela desse lado e tá ótimo, né? Então, um cemitério Eu quero colocar aqui uma... Uma estrada Estrada de terra Pronto, ok Pronto Constrói a estrada aqui Constrói isso aqui Ah, eu vou tirar um dos construtores aqui também Que a gente não precisa mais de tantos construtores assim, né? A gente tá com... Nossa Na verdade, tinha... Ah, três construtores aqui nesse início agora Pra gente é o suficiente Até porque nós vamos precisar de pessoas trabalhando aqui Trabalhando aqui O que que tá rolando? Ah, não coloquei o que que é pra produzir aqui Tá bom Produz peixe aí também, por favor A galera já tá saindo aqui Já tá pegando esse peixe aqui E tá ótimo, né? Então, nossa produção de peixe Em teoria é pra ser boa Deixa eu ver como é que tá Três e cinco Ok Ah, aqui nesse lugar Eu acho que eu tenho a produção Produção de cento e oitenta e oito Neste ano Aqui já tá produzindo oito Tranquilo, né? Ah, peixe vai ser grande parte aqui da nossa produção Até porque neste início aqui, né? Do que a gente tem aqui de início Ah, é o que dá pra produzir Não dá pra inventar muito A gente tem minério de ferro Tem pedra Eu não vou me preocupar com isso Por enquanto A gente poderia tá caçando também, né? Cabana de caça é muito... Ah, eu tinha esquecido desse detalhe A gente precisa de uma cabana de caça Cais de pesca Cadê? Cadeira Cabana de caça Exato Ah, por que a gente precisa de cabana de caça, galera? Pelo seguinte A cabana de caça Assim como em Banished E esses outros jogos Ah, ela vai produzir exatamente Vou colocar você Vou colocar você por aqui Que gosto Deixa ela aí A cabana de caça Ela vai produzir carne, né? Obviamente Mas ela também produz couro, galera E couro é uma coisa importante Porque daqui a pouco Nossas roupas vão acabar E assim que as roupas acabarem A única forma de a gente refazer isso É justamente utilizando o couro da cabana de caça, né? Vou fazer isso aqui Aqui pra baixo Ou não Quase, né? Quase deu Pode fazer assim E assim Ah Deixa isso aqui dessa forma Provavelmente eu preciso subir uma estradinha pra cá também Por aqui assim Oh God Tem um OVNI Atravessando o mundo aqui Galera, vocês repararam que eu vou ganhando pontos de tecnologia aqui, ó Tem uns seis pontos, né? O nível de tecnologia já tá quatro Que eu habilitei quatro coisas aqui Então Isso aqui Você vai habilitando E depois Você vai construindo coisas de educação, né? Pra acelerar a sua produção de tecnologia, né? Porque eventualmente A gente vai precisar muito mais de um ponto Galera O OVNI Ele pode vir trazer alguma coisa boa Alguma coisa ruim Ou pode não fazer nada, tá? Então Vamos ver o que ele vai fazer aqui Tomara que ele não abduza ninguém A gente já tá sem pessoas aqui Eu preciso de mais pessoas A galera aqui tá reclamando que eles estão machucados Já tem uma pessoa trabalhando aqui Seria Bom, só dele trabalhar aqui já tá ok, né? Transição pela cola Transição por contato sarampo Transição de gotículas Transição pelo ar Pode tratar doença Também aumentar a saúde dos habitantes Tá Então Só de você estar aí Você já deveria estar aumentando a nossa saúde, né? Nossa saúde média Inclusive tá decente Espera O OVNI É a pessoa machucada? É você que tá machucada? Não A pessoa machucada Está sendo tratada lá dentro Ok Beleza Perfeito Era isso que a gente queria, né? Era isso que a gente queria Galera Tem várias outras coisas aqui Pra gente construir Por exemplo A prefeitura é bem interessante Ela não é exatamente necessária Mas sem a prefeitura você não tem imigrantes chegando, né? E uma das formas que eu contei pra vocês De se ganhar muitas pessoas aqui É justamente com a imigração, né? Qual que é a vantagem dos peixes aqui, galera? É que justamente agora no inverno A gente consegue ainda manter os peixes Produzindo ali, né? Isso é maravilhoso pra gente Nossa construção tá um pouco mais lenta agora Eu tirei várias das pessoas ali Da parte de construção, né? Ok Agora então a gente já tem alguém na cabana de caça Cabana de caça, galera É interessante a gente colocar o máximo de pessoas possíveis Por quê? Porque nós precisamos da produção dela Basicamente, né? Tem algumas melhorias aqui que eu poderia colocar Por exemplo Essa tecnologia aqui está bloqueada por enquanto Tá vendo? Que é uma melhoria estrutural Mas isso aqui eu vou precisar disso aqui O kit de construção As tijolos, etc Então aquilo ali não é tão simples Agora isso aqui eu preciso de armadilhas Tá vendo? Que eu também não tenho Então são coisas que a gente tem que liberar Na produção Na tecnologia aqui Deixa eu até olhar onde ela tá Seria agricultura, será? Justamente cordoaria, é isso? Rede de pesca? Não, não é você Eu quero a parte da caça Cadê? Deixa eu achar aqui, galera É, galera A gente não vai conseguir desbloquear Assim tão cedo Porque eu tenho que desbloquear A armadilha aqui, hein? Tá vendo? E ela precisa de mineração E fundição ainda Que deve estar na parte de mineração Que vai precisar de fundição Tá aqui E mineração Tá desse lado aqui A gente já tem mineração Isso aqui é o quê? O que é isso? Exploração 1 Aí a gente pode fazer prata Com prata a gente pode cunhar Moedas Enfim, galera Tem uma parte tecnológica gigantesca Ali pra gente explorar ainda, certo? Galera, é o seguinte Eu vou encerrar esse episódio O episódio já ficou bem longo, né? Geralmente eu faço episódios bem menores Que isso? Acho que já deu pra ter uma ideia Do que que se trata o jogo, né? Acho que já deu pra ter uma ideia Do que que se trata o jogo Eu realmente espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa aquele like Se querem mais episódios Não esqueçam de deixar Nos comentários aqui Pedindo por mais episódios Porque o episódio piloto Pode virar uma série Com certeza eu vou manter Esse save aqui guardado Por um tempo E qualquer coisa Eu trago mais episódios, tá bom? Mas compartilha vocês comigo Espero que tenham gostado Do Setsman Survival O link tá na descrição Pra quem curtiu Aquele abraço e falou Tá bom? Tchau